A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Agir por fé O texto em 1º livro de Samuel capítulo 17 relata a ocasião em que Davi venceu o gigante Golias Este gigante há muito tempo afrontava os israelitas intimidando-os de tal maneira que nem os melhores guerreiros ousavam enfrentá-lo Deus usou o jovem Davi, franzino e sem idade para guerrear que não só enfrentou como derrotou o gigante Quando Davi foi até Golias, seus irmãos resistiram e zombaram de sua atitude O rei também o menosprezou e considerou insana sua atitude Tentando alertá-lo sobre o tamanho e a força do gigante Davi não contou com o apoio dos familiares e das autoridades Porque agia por fé Esta mesma atitude de fé é que Deus espera de nós Precisamos ser fortes e corajosos para crer em Deus e fazer sua vontade Mesmo que para isso tenhamos que ficar sem o apoio daquele que mais amamos Deus sempre honrará os que agem por fé Deus te abençoe Deus fala com você Deus fala com você Deus fala com você